Música Boa noite, presidente Ney Furadi. Boa noite, vice-presidente de Jaume Falcão. Boa noite, a nossa Vera Guarda, Sebastião Deli. Boa noite, as minhas banharas. Boa noite, a Bené. Olha que coisa linda. Boa noite, a minha ala, a ala dos poetas, presidente Jorginho. Boa noite, ao conselho deliberativo, presidente Luiz Bruno. Ao conselho fiscal, Maria Lúcia está lá nas mesas. Beijo grande no coração. Boa noite aos nossos departamentos. Departamento feminino lá em cima, Alessone Ferraiano. Beijo grande. Departamento social, Sérgio Fabri. Aquele boa noite. Boa noite, dois, três, 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 três. Boa noite, dois, três. Tchau, tchau. 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 Tchau.